Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Eu quero saber por que a maconha é ilegal Se ela é uma prata é uma erva natural Maconha mata menos do que açúcar e sal Maconha mata menos do que açúcar e sal O excesso de sal te faz mal O excesso de açúcar te faz mal Mas se fumar maconha é dor é caramal Eu gosto de fumar, fumar, você vê agora Eu gosto de fumar, fumar, fumar Eu gosto de fumar, 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 você vê agora Eu gosto de fumar, 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 fumar Ai que cheirinho de maco queimado É que cheirinho de maco queimado Tem alguém no baile, fumar, 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 se ato Eu gosto de fumar, 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 fumar Hoje é dia de reino, dia de maldade, hoje é problema Eu gosto de fumar, 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 fumar Legenda Adriana Zanotto